Eu tenho que me despedir desse teu jeito de me olhar que me faz tão bem. Você pensa que eu vou deixar de gostar de você? Assim? De uma hora pra outra? Eu posso não saber nada da sua vida. Mas eu conheço você. Érico, eu te amo. Hoje, sangue bom.